Fala galerinha, eu sou o Manoel e sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje galera, como que dá pra pesquisar as suas skins do Google É, do Google galera Então, deixa seu like que você vai gostar desse vídeo pra pesquisar a skin do Google Então, eu vou lá em cima, eu vou lá do Google Eu vou escrever Skin do Minecraft Pesquisei aqui, agora sim Escolhi qual a sua skin que você pode escolher Pode escolher de mimina, mas você não é mimina não, só mimino Só mimino Tá Eu vou escolher aqui ó, aqui, aqui, ó Eu vou pesquisar essa skin aí Então, você clica esse botão Aí você encontra aquele botãozinho Quer dizer, você encontra a skin de novo, aperta dele Aí você vai lá embaixo Peraí, tá até travando, tá travando Caramba, você vem aqui embaixo e encontra esse, ó o botão aí Ó o botão de baixar Então, eu vou pesquisar aqui Vou baixar Vai aparecer aquela propaganda Vamos, vamos lá Tava achando aí Agora tá pesquisando Peraí, eu vi no Google Tá bom Eu vou ir lá Eu vou ir lá da galeria De foto Então, vai aparecer aqui Vai continuar Dessa skin aí, ó Já apareceu a skin De, de mimino, né Menino Menino Aqui, olha Tá aparecendo dois Ah não Ah não, galera Travou Não, galera Não, galera Eu vou tentar de novo Eu comecei de novo, galera Baixar essa skin aí Pra apresentar pra vocês Então, esse foi o vídeo de hoje, galera Deve ter, vocês estão gostando Não esquece de ganhar seu joinha, beleza Compartir com seus amigos E foi o vídeo de hoje E tchau, galera Foi pra pesquisar essa skin aí